olá belitas velitos tudo bem com vocês hoje aqui nesse ano mais um vídeo se você quer ver se o meu canal eu sou a bela no canal a bela é uma tv aproveita e se inscreve para fazer parte da família belitas velitos ative o sininho para ter notificação dos próximos vídeos e se você quer ver se o vídeo continuou aí então belitas velitos o vídeo de hoje é só a palavra a gravar a a gente traz para a gente olha adivinha não trocai a área de frente a produção separou a fazer prazer pra vocês ela se ela separou cinco frases de ter essa frente vocês aí tenta descobrir também porque eu acho que eu não vou ser tão bonita não sei se alguém já fez aí no youtube Mas sei lá, fio na cabeça e pronto A ideia foi dela, tá? Vamos lá, primeira frase Curte aí o vídeo Nossa, que me deu tempo Isso, curte aí o vídeo, tá? Pessoas, vamos lá Calma, tem que dar um tempo, né? Assim de calma Próxima frase Você tinha super fácil, hein? Eu acho super fácil Espera aí, deixa eu mostrar aqui para as belitas e belitas Não, dá um tempo, não vem de cara, não? Vamos ver se vocês vão conseguir entender Eu amo o canal da Bela Gente, que louco Eu sou muito louco Não, eu já tinha visto que tem Bela na hora que a tia virou Mas tipo, para, dá um tempo Dá um tempo, amor Filha, a vida é muito curta para ficar acelerando Vamos lá Próxima frase Ai, cuidado, bicho Para a Raíssa tentar acertar, pelo menos, hein? Cuidado com o bicho Eu falei, cuidado com o bicho Você falou como? Cuidado com o bicho Eu falei, cuidado com o bicho Não tá certo É, tá Foi pro povo Mãe, é melhor não ser Não ser pro povo Porque a gente consegue ler Vocês conseguem... Eita, não tem graça isso É Vamos lá É um vídeo bem rapidinho Para se vocês... Mãe, não desce assim Eu falei Ah, sacanagem Você ainda está trapaceando, hein? É um vídeo bem rapidinho Se vocês gostarem E deixarem bastante like Nós faremos o segundo, certo? Certo, vamos lá Vamos lá de cara Próxima frase Calma, doce Eu quero doce Eu quero comer doce É? Eu quero comer doce? Doce Hã? Porque eu acho que se for Eu quero comer doce Esse R tá errado É, eu quero comer doce Porque o R tá errado Nossa, eu não consegui entender nada Gente, olha Mas a Raíssa conseguiu Ó Toma Aqui, ó Eu Cadê? Eu Não, não é eu quero comer doce É quero comer doce Quero comer doce É, tá certo Mas não, ela errou Ela falou Eu quero comer doce É, eu quero comer doce Deixa eu ver, tia Não tem o eu Só tem o quero Então ela errou Não é marca quero, tá, gente? A gente não tá patrocinado Tem, existe? Não Existe Vamos para a próxima E última Tipo, eu pensei que era Que bom Próxima e última Meu, essa Pera aí Mãe, vai logo Essa tá muito fácil Dá um tempo Dá um tempo Não vem logo de cara, não Tempo para a Raíssa pensar Oh, não Dá logo Pera aí Mãe Dá um tempo Se tu falar logo de cara Não vai valer Mãe Você é meu Calma, o coração Tcharam Tcharam A Bela é A Bela é linda Eu comecei primeiro Tá, mas eu vou acertar Mas eu comecei primeiro Mas eu comecei primeiro Eu falei primeiro Você comecei a calar Cabeça para baixo, né, mãe? Então eu não tenho que acertar Né? Cabeça para baixo Falei certinho Falei certinho, né, gente? Eu não Deixa eu falar Eu dei Então tá A Bela Quantas calças eu fiz? Cinco A Bela acertou três E a Raíssa? Duas Duas Contando com a última Então eu achei bem legal Esse Não, acertou só uma Duas porque essa ela falou junto com você Não, mãe A Bela é A Bela A Bela do bicho Ela falou Cuidado com Cuidado com o bicho Não, foi o do doce Ela falou Quero comer doce Eu quero comer doce E eu só quero comer doce Não, mas eu também Tá bom Mas você me falou O que importa Olha aqui nessa câmera Olha aqui nessa câmera Foca, foca, foca O que importa é participar O que importa é brincar E os belitos e belitos Deixarem muito Like Tá? Então É isso Tudo é isso Então Belitas Belitos Foi esse vídeo Se você gostou Deixa você gostei Se não gostou Deixa você gostei Porque é de graça Se inscreve no canal Fazer parte da família Belitas Belitos E ative Dá o like Eu já falei isso Amor Não tá demais reforçar Amor Ui Amor Eu amor Amor Que doer Que médico Que médico Linda Linda Tá se doer Por quê? Eu tô com dor Então Ative o sininho Pra ter no esquecimento Do seu próximo vídeo Vejo seu próximo vídeo E tchau Tchau